Fala rapaziada, tudo certo com vocês? A partir de agora a gente vai focar exclusivamente no pré-jogo da decisão na Venezuela. O Atlético precisa e precisa muito, muito, muito vencer e vencer bem o Metropolitanos. E se tudo der certo, o Alcas faz a parte dele contra o time do Melgar, que não é um time forte. Não é um time bom. Muito pelo contrário. Então o que eu quero trazer aqui, cara, pra gente conversar é... Eu acho que eu vou ser saudosista em um ponto, assim. Eu acho que eu vou olhar pra 2018 e 2019 e... Não sei se invejar, mas tentar buscar um ponto que eu acho que foi muito importante pro Atlético. Conquistar o que conquistou, chegar onde chegou, sabe? Que era grande capacidade mental nos jogos grandes. O futebol, ele é foda. Porque o futebol é difícil demais, cara. Pra quem acha que o futebol é simples, o futebol não é simples. O futebol é muito complicado. Muito complicado. E eu vou puxar uma narração que ficou muito famosa de um cara que já foi meu colega de trabalho. Ele é excelente, assim, excelente. Que é o Jorge Igor, do grupo Turner, esporteira ativa, TNT Esportes, enfim. Você pode conhecer de várias maneiras. E ele faz uma narração no gol do Lucas contra o Tottenham. Um gol mais importante da história do Clube Inglês. Gol que bota o Clube Inglês numa final de Champions League. Que fala mais ou menos o seguinte. Quando a cabeça não reage, o coração entra em campo. E pode parecer só mais uma frase motivacional. No final das contas, acho que até é. Mas eu acho que ela pode dizer muito também sobre a maneira que uma grande decisão exige de um jogador. E o jogo contra o Metropolitano se tornou uma grande decisão. Se tornou uma grande decisão. Porque é óbvio que não é certo o Atlético ter essa bagagem emocional e essa necessidade de vencer no segundo mês de temporada. Isso é óbvio que é certo. Mas, o que a gente precisa parar e pensar? Por que o Atlético tem essa decisão nesse momento da temporada? Porque é Comembol que é dinheiro. Porque é Comembol que é que a gente age exatamente da maneira que a gente está agindo. E não tem como ser diferente. Porque uma grande oportunidade pra gente sorrir no final da temporada é a sul-americana. Então eles querem esse clima de decisão. Eles querem potencializar o produto deles. Só que a Comembol não está preocupada com o Atlético. O Campeonato Paranaense não está preocupado com o Atlético. A Federação Paranaense. A CBF não está preocupada com o Atlético. Então chega o momento que você olha pro lado e quem devia querer elevar o nível do produto está cagando. É contigo, irmão. É contigo, você que se vire. E a partir disso, o clube, o Atlético, mas eu poderia estar falando de qualquer um, precisa dar uma resposta pra essa situação, que é uma situação bizarra. Mas também precisa dar uma resposta pro torcedor. Precisa dar uma resposta pro cara que consome. Porque no final das contas, a gente pode olhar o futebol da maneira mais romântica. Mas um clube é um produto, um torneio é um produto. E é isso. Não tem muito o que argumentar. São produtos que precisam ser consumidos. Um lado quer transformar em algo mais atrativo. Só que ele não conversou com o clube como fazer isso. As federações não conversam com os clubes. Então esse é um ponto que eu acho que não pode passar batido, assim. Mas no final das contas, 2018 e 2019, acho que vão estar eternamente lembrados na cabeça do torcedor do Atlético por tudo que aconteceu. Mas não foi só momentos excelentes. Se a gente for pegar de maneira retroativa, assim, remontada contra o Grêmio, isso aconteceu porque a gente tomou um 2x0 porra, dominado lá no sul. Dominado o Atlético. Teve uma chance de gol com o Cirino. Vocês lembram disso? Como é que foi complicado? O Atlético só foi campeão da Sul-Americana porque o Barreira perdeu o pênalti. O Atlético só foi campeão da Sul-Americana porque o jogo contra o Bahia foi extremamente difícil e o Santos garantiu. Então percalços acontecem. Percalços acontecem. Mas, primeiramente o talento. Primeiramente a capacidade. Primeiramente a condição de profissionais qualificados. podem te garantir, como foi o Lucas lá contra o Tottenham, mas como já foi Pablo, como já foi Santos, como já foi Nicão, como já foi Rony, como já foi Bruno. Mas também a mentalidade. A maneira que se enxerga um jogo vale muito. Vale demais. E o que eu quero trazer aqui é que Canezinho, Nicão, Nicão não, né? Óbvio não. Obviamente não, até porque o Nicão não joga. Mas Canezinho, Carlos Eduardo, Kaiser, Pedro Henrique, Abner, Kelvin. Kelvin também não. Vou tirar o Kelvin dessa lista. Mas são jogadores que eles vão precisar olhar pra um lado, olhar assim no vestiário, de um lado pro outro. E olhar pra um Thiago, olhar pra um Santos, olhar pra um Cittadini, olhar pra jogadores que estão marcados na história do clube, e falar o seguinte, eu preciso ser como esse cara. Eu preciso ser como esse cara. Qualificado como esse cara. Capaz como esse cara. Ser do time de guerra, ser do time de gajos, ser do time que for. Mas essa derrota não pode acontecer. Eu acho que tem que ficar bem claro o seguinte, a capacidade mental daquele time foi importantíssima. Mas não dá pra você ter essa mentalidade, esse desgaste emocional, essa bagagem emocional em todos os confrontos da temporada. Óbvio que não dá. É uma parada muito direcionada aos principais momentos. Por isso que eles são momentos muito grandes. E como eu falei, o jogo contra o Metropolitano não era pra ser um momento muito grande. Mas virou um momento muito grande. Por tudo que a gente já criticou aqui. Mas também por uma ineficiência do Atlético numa marcação que acabou gerando uma derrota no Peru. Se sai 0x0 o jogo, e o jogo tava se desenhando pra isso, o Atlético poderia ter um conforto maior no jogo contra o Metropolitano. Mas a gente vai precisar jogar muito. A gente vai precisar jogar muito na Venezuela. Esse é nosso principal jogador. Kelvin e Abner precisam ser duas flechas pelos lados. Canezinho precisa dominar o meio campo se ele entrar. Ou Jadson. Jadson precisa ser o de 2004. Carlos Eduardo, se for jogar, precisa ser aquele cara do decisivo que a gente acostumou a ver. Que fez o Kaiser sendo os principais atacantes do futebol brasileiro. E o Kaiser precisa voltar a ser esse cara decisivo. a Zaga não pode deixar passar nada. Eles precisam jogar o máximo. Eles precisam jogar o máximo. Mas eu sei que isso não é automático. Eu sei que é um começo de temporada. Eu sei que é difícil. Mas se eles não jogarem o máximo agora e eles são basicamente obrigados a jogar o máximo por tudo que se desenha no começo de um ano de um clube no futebol sul-americano talvez não tenha outra oportunidade de jogar tanto no final. porque não vai ter sul-americano no campeonato brasileiro a gente sabe como é difícil. A Copa do Brasil a gente sabe como é difícil. Então é momento de se impor. É momento da camisa pesar. E olha que eu nem acredito nisso. Olha que eu nem acredito nisso. Mas se for pra botar o Atlético na frente do placar contra um time bem estruturado num time que tem boas ideias de jogo irmão faz qualquer coisa. Tu tem que sair dali com a vitória. Mete o dedo no olho do seu adversário. Só não pode ser desleal. Só não pode ser sujo. Mas se for a camisa que vai pesar beleza irmão. Beleza. Que pese a camisa. Eles podem se apegar em qualquer coisa. É o que eu tô falando. É o poder mental. Capacidade de jogar final. Capacidade de ser grande. Capacidade de ser foda. Então eles podem acreditar em qualquer coisa. Tem gente que acredita em Deus tem gente que não acredita. Tem gente que acredita na ciência tem gente que não acredita. A fé nesse momento pra te motivar a sair de um lugar comum é muito grande. É muito grande. E a gente não pode brincar com a fé. A gente não pode duvidar da fé. Então no final das contas tudo que eu peço pra você Santos pra você Kelvin pra você Eric pra você Pedro Henrique pra você Tiago pra você Abner pra você Richard pra você Christian pra você Cittadini pra você Canezinho pra você Jadson pra você Carlos Eduardo pra você Babi pra você Antônio pra você Autuori pra você William Tomás pra você Petralha é que tenham fé tenham fé. O Atlético já superou desafios muito mais complicados que esse. Mas é tendo fé que o Atlético fica ainda mais preparado pra superar um desafio que não é fácil. Então eu que vejo o futebol de maneira tão cética em alguns momentos como ciência mesmo acredito que tá na hora da gente cagar pra lógica e apostar na razão. Apostar na emoção foi mal. Perdão. Apostar na emoção. É até difícil falar isso pra mim. É até complicado falar isso pra mim. Eu poderia cortar esse trecho mas não vou cortar não. Porque é realmente difícil. Eu enxergo o jogo de outra maneira. mas o que eu quero falar aqui é vamos com tudo porque dá. Porque dá. Mas a gente vai ter que voltar a ser time de guerra. O Thiago Nunes falou um negócio que acho que foi na final da Copa do Brasil não sei quem tá do outro lado e nem me importa. O que importa é quem tá do meu lado. E essa frase nunca fez tanto sentido. Não importa se é o Metropolitanos um time X ou Y da Venezuela. Não importa que o Atlético precisa saber quem tá com ele e jogar pra caralho. É isso que eu quero ver o Furacão fazendo. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.